As propostas da Anamatra e da Ajufe foram recebidas solenemente pelo presidente da CPI, Paulo Paim. São sugestões de mudança na legislação que buscam maior justiça e eficiência do sistema. O argumento do débito ou do déficit, ele é um argumento frágil diante do que a Previdência tem ainda por arrecadar. Pelos resultados preliminares que já foram divulgados, parece claro que o problema maior da Previdência Social no Brasil, seja no setor público, seja no regime geral, diz muito mais com a gestão e com a arrecadação do que com os benefícios. O brasileiro é mau ou bom pagador? Se você tinha dúvida, não tenha mais. Com a palavra, o Procurador-Geral Adjunto de Gestão da Dívida Ativa da União e do FGTS. As empresas ativas, 85% das empresas não são devedoras. Essas empresas não possuem débito. Das pessoas físicas que têm renda, que se encaixam na faixa de tributação pelo imposto de renda, ou seja, tem um perfil de renda relevante, tirando 200, tirando aquele que não declaram, 94% não devem. Então, o brasileiro é um pagador de tributo. O brasileiro não é devedor. O devedor é a minoria. Na audiência, um pouco dos esforços de servidores do Ministério Público e da Fazenda Nacional para combater a sonegação, identificar e coibir fraudes previdenciárias. Se a sonegação fiscal é um crime importante, que deve ser tratado penalmente, ele deve ser considerado dessa forma. Então, vincular a extinção totalmente, a extinção da punibilidade, ou vincular completamente o fim do procedimento administrativo, é uma situação que prejudica muito. A atuação dos órgãos públicos tem gerado retorno. A recuperação da PGFN por execução fiscal, nesse primeiro semestre de 2017, um ano de crise, um ano de dificuldades, comparado ao primeiro semestre de 2016, essa recuperação da PGFN aumentou em 117%. A representante do Ministério do Trabalho confirmou, o Brasil ainda tem milhões de empregados no mercado informal. Com isso, deixa-se de arrecadar em impostos. A economia e a Previdência saem perdendo. O Brasil possui 10 milhões e 181 empregados no setor privado, aí situando seus trabalhadores domésticos, sem carteira assinada. Adotando esse salário mínimo com remuneração mensal, chega a ser um total de recolhimento à Previdência de 2 bilhões 766 milhões 483 mil.